Música 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 Ai, eu não achoquei Música Música Tá filmando direito não, zé Tá óbvio que você tá filmando. Ô Hugo, ô Hugo. Tá rápido esse cara. Mano, eu tava querendo ver esse jogo aqui. Esse jogo de novo? Mas mano... Mano, você já comprou dois jogos desse aqui. Você pensa o quê? Você tem doença não? Terceiro não. Você quer comprar dois jogos desse aqui? Não, é o terceiro lá. Não, mano, nossa. 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 Nossa, meu... É, quer que você passe? A gente falou que eu tô fazendo um b financial. Né, eu tô fazendo um boração. É, quer que você passei, voa, voa! O daquela que você passei? Não, não, não. Não, não, não. Ué, não. Não, não, Não. não é é é o o o o tio percebeu um a vida no dia agora vai olha isso caiu certo então bota a música de jeito o 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